O pessoal vai ter uma música de música, mas não se eu não, não se eu não, não se eu não. O cara vai ser muito, não tá me falando, cara. É, ó. É, ó. É, ó, cara. É, ó. É, ó, cara. É, ó, cara. Tá, silêncio, ó. Eu não fico falando merda que eu tô gravando! É, ó. Eu fui melhor que eu gravito. É, ó. OZé, oZé me volta. OZé já volta. Libinha! Não, cara, esse vídeo vai pro YouTube, porra. Ah, por isso vocês demoraram tanto, só se depilaram. Ela provava todo mundo, e eu não precisava provar nada pra ninguém. E se me despejado, pra você cantar, e se me despejado, eu sentia que o anjo saiu. E se me despejado, se me despejado, pra você cantar, e se me despejado, eu sentia que a melhor mentira. Já não me preocupo, se eu não sei porquê. As vezes do que eu gosto, quase ninguém vê, eu sei que você sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você. Tão correto ruim, tão bonito, e se me despejado, eu não tenho a imagem. Sei que as vezes tudo, palavras repetidas, quais são as palavras que nunca são feitas. Me disseram que você estava chorando. Já não me preocupo, se eu não sei porquê. As vezes do que eu gosto, quase ninguém vê, eu sei que você sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você. É isso aí!